A Câmara de Bruxelas informou quarta-feira que a cidade não vai receber o jogo de futebol entre Israel e Bélgica devido à situação dramática de Gaza. O jogo da Liga das Nações estava previsto para setembro, mas a cidade diz ser um evento de alto risco que iria comprometer a segurança dos espectadores, jogadores, porções policiais e da população em geral. A venda de bilhetes também foi suspensa no mês passado. Tem havido muitos protestos para o Palestino em Bruxelas desde o início da guerra e a cidade está em estado de alerta máximo.